Começo com oi babies, tá? Oi babies, tudo bom? Hoje eu tô aqui com uma pessoa muito especial que vai trazer um conteúdo muito especial pra gente Eu tô aqui com a Bárbara, da Bárbara Ayres Consultoria de Imagem, é isso? E ela vai explicar pra gente o que é consultoria de imagem pra que serve quando alguém precisa, tudo, tudo, tudo O que é consultoria de imagem? O que faz, assim, a consultoria de imagem? A consultoria de imagem, a gente vai ajudar a pessoa a transmitir o objetivo dela e quem ela é na imagem dela Então você vai ter uma imagem coerente com o que você quer passar Com a imagem que você quer passar Isso é muito legal, porque às vezes a gente acha que não mas a roupa, maquiagem, cabelo, fala muito da gente Às vezes a primeira impressão que a pessoa tem é o que ela tá te vendo Ela não te conhece, você não falou nada É a sua roupa, é o seu jeito E aí, eu, por exemplo, pra cada lugar que eu vou eu monto um personagenzinho, tipo Ah, agora eu quero passar, sei lá, que eu sou mais arrumadinha mais chique, aí põe uma roupa mais chique É mais ou menos isso Você vai ajudar a pessoa a achar tipo, quem ela é através da roupa Só que você tem o seu estilo predominante As pessoas, elas têm o estilo predominante mas dois estilos secundários e terciários Entendi Mas então eu vou identificar qual é o seu estilo E a partir do seu estilo, a gente vai seguir pra uma identidade visual que a gente quer criar contando as suas características físicas e o seu objetivo que imagem que você quer passar pras pessoas Entendi E aí eu monto essa identidade visual E aí qualquer pessoa, tipo, pode entrar em contato com você e falar, ah, quero uma consultoria pra mim Isso E é muito difícil isso, tipo como se define um estilo da pessoa? É assim, existem sete estilos predominantes Então, um estilo você pode ser clássica você pode ser criativa você pode ser dramática, moderna E como eu descubro qual eu sou? Então, pelas suas características pelo seu perfil e eu faço um questionário pra identificar Ah, entendi Então você vai marcar o que você gosta ó, eu gosto dessa blusa eu gosto dessa bolsa eu gosto dessas características Então a partir disso eu vou falar ó, você tem tal estilo Por isso que eu digo que a consultoria é um autoconhecimento É, total Porque pra mim eu não sei, tipo, qual é o meu estilo Ah, sei lá Tem dia que eu sou, tipo, romântica tem dia que eu sou gótica suave Você tem um estilo predominante Uhum A gente vai através de conhecer a pessoa Isso As características do que você gosta das suas escolhas Do que você escolhe a gente vai identificar qual é o seu estilo e da sua personalidade também Entendi E aí você usa todas as tendências nesse estilo Sim e não Tá Porque assim As tendências O que acontece O que é tendência fica bem numa pessoa e não fica na outra Total Porque você tem as suas características físicas Sim E o seu estilo Talvez uma tendência não é seu estilo Sim Ou às vezes Tipo, às vezes você acha lindo na outra pessoa E você fala Nossa, mas não tem nada a ver comigo Tipo, eu com saia longa Eu amo saia longa Eu vejo as pessoas falando Nossa, que pessoa Que leveza Que delicadeza Aí eu ponho em mim e falo Nossa, parece que eu tô fantasiada Sabe? Tipo, não tem Não sou eu ali Exatamente Então tem o seu estilo E as suas características físicas Não vai ficar bom Entendeu? Entendi Então a gente Não é tudo que tá na moda Que vai ficar bom em você E aí essa consultoria Parte tipo Pra uma seleção de looks possíveis E te ensina a comprar Porque tem isso também, né? Tipo, você não sabe Eu não sei comprar alguma coisa no meu Tipo, ah Isso aqui fica bom em mim Mas aí Na hora de comprar Tipo, por exemplo Eu tenho muita dificuldade Pra comprar coisa com cor Eu sempre vou no preto Sempre Eu tenho que me policiar Tipo, não Eu tenho em preto e vermelho Não, eu vou comprar o vermelho Porque eu tenho 500 roupas pretas Mas é difícil isso Às vezes a consultoria Te ajudaria nessa parte Tipo, conseguir montar looks diferentes Então tem duas coisas que você falou Tá Primeiro a questão da cor Na consultoria a gente faz Análise cromática Que é? Que é? Que é a análise de cores da pessoa Eu vou fazer um teste físico com você E vou identificar quais são as cores Que ficam bem em você Que é a sua cartela de cores Entendi Que vai deixar você mais bonita Você já colocou uma roupa E você se sentiu Nossa, tô estranha Tipo, ai Acabou comigo Não combina com a minha pele Com o meu cabelo Exatamente É loiro tem muito isso, né Porque às vezes você põe uma roupa Tipo, se você pôr amarelo Fica uma coisa só E você pôr um bege Uma coisa Se você não tiver muito bem maquiada Às vezes fica tipo apagadão Assim, né Porque com certeza Não é da sua cartela de cores Então eu vou identificar Quais são as cores Que vão ficar bem em você Entendi Então quando você for comprar Você vai saber Você não vai só ficar no preto e no branco Você já vai aberta Funciona pra mim Exatamente Então você vai falar Essa fica bem em mim E como é um teste físico Você vai perceber mesmo Quando eu coloco as cores Se é uma cor sua Da sua cartela de cores Você vai ficar iluminada Você vai ficar bonita Evidencia assim, né Evidencia a sua beleza natural Se é uma cor que não é Você fica com a logueira E que isso é uma dica muito legal Porque às vezes tipo A peça é super da moda É super fashion E aí você escolhe a cor errada Ela apaga em você Exatamente Ninguém nem repara Que você tá com uma peça tão diferente Porque a cor é erradona No processo A gente vai fazer Vai identificar o tipo físico O formato do rosto E a coloração pessoal Além do seu estilo Então junta tudo isso E a gente vai fazer A sua identidade visual Tá Que é a maneira como É uma proposta Da maneira que a gente vai Seguir a sua imagem Então é um conhecimento mesmo É um alto conhecimento Até a pessoa deve descobrir Coisas que você fala Nossa, gente E aí Você sabendo A sua cartela de cores E o que fica bom No seu tipo físico Aí a gente parte Pro armário Que a gente vai Fazer uma Que é a triagem do guarda-roupa Que eu chamo Nossa, deve ser tipo Aquilo do esquadrão da bola Isso Esse é lixo, esse é lixo Gente, quero morrer Com aquilo Não vou ver o carro Se você vier as coisas Eu ia ficar desesperada Porque De acordo com a identidade visual Que a gente vai determinar Que a gente vai trabalhar Né Então Tem coisas que não funcionam Por quê? Devido ao corte Ao modelo E a cor Então aquilo não vai ficar bem em você E não é assim que eu vou tirar Você vai sofrer Você vai entender Que realmente isso não serve Que faz a diferença, né E aí a gente Com o que ficou A gente monta os looks Certos De acordo com essas características E aí a gente faz Uma seleção do que falta Que são peças-chave E a gente vai Comprar! Gente, sou adorando esse trabalho Sério, fazer compra com as pessoas É muito bom E pra cliente é bem Sim, você vai comprar coisas Que você realmente vai usar Que você vai usar E a peça-chave Não é assim Ai, vamos gastar Não É você precisa disso E disso e disso e disso Sim Então são compras assertivas Entendi E aí eu vou um dia antes Faço a seleção nas lojas De tudo que você precisa Ai você só vai lá e experimenta Vai experimentar! Ai que vida! Que chique isso! E aí você já vai experimentar tudo certo Sim, o que vai funcionar Tudo que vai funcionar pra você Então é realmente É um autoconhecimento E é um serviço Pro resto da sua vida A longo prazo E quanto tempo dura? Tipo, a gente conversa um dia Tipo, vocês passam quanto tempo Conversando com a pessoa Pra até... Então, primeiro a gente conversa Pra saber o seu objetivo Tá O que você quer Quais são as suas expectativas E aí eu explico o trabalho E aí a gente Fechou? Então eu já faço o questionário pra você Pra identificação do seu estilo E aí faço os testes físicos Pra identificar o seu tipo físico O seu formato de rosto E o teste de coloração pessoal É como se fosse um coach, né? De imagem Sim, de imagem Perfeitamente Aí a partir disso Eu capto todas essas informações E aí Juntamente com o seu objetivo Que é a imagem que você quer passar pras pessoas Eu monto essa identidade visual Entendi E aí a gente já parte pro guarda-roupa E aí depende do tamanho do guarda-roupa Se for um guarda-roupa Tipo, da B Vai demorar um pouco Entendi Agora Aí Aí Depende, né? Geralmente Dura esse processo todo Que aí a gente monta os looks E depois vai as compras Dura umas duas Três semanas Eu acho legal Na real Porque assim Às vezes a gente acha tipo Ah, ela tá sempre bem vestida Porque compra roupa caro Ela tá sempre E não é Às vezes a pessoa tem a noção Do que fica bem nela Então ela pode estar com a mesma roupa Que você E tipo Meu, né? Ela funciona muito, sabe? Fica com cara de rica De chique Porque ela entende o corte Que serve nela Que funciona pro corpo dela Eu acho muito legal Porque às vezes Você olha a peça Você fala Ah, linda, maravilhosa Mas em você Vai passar É, entendeu? E às vezes a pessoa tá de jeans E camiseta Um jeans Certo pra ela Porque jeans é muito difícil É E eu acho que a pessoa Também se descobre Às vezes Por exemplo Eu no meu caso No preto Às vezes eu fico pensando Ai, meu Tô sempre de preto Sempre de preto Mas é porque é uma coisa fácil Tipo Você põe uma cor só Sim, não tem erro Mas às vezes É, mas às vezes eu tenho vontade Tipo, ah, eu queria Tem pessoas que fazem mix de estampas Aí fica maravilhoso E isso é uma coisa que você tem que aprender Se funciona pra você E o que funciona Porque estampa é muito difícil também Tem estampa que funciona Tem estampa que não funciona Isso E também depende do seu biotipo Que é o seu tipo físico Então, dependendo do seu tipo físico Você tem que escolher Ou estampas maiores Ou estampas menores Dependendo também Vai ou fundo claro Ou fundo escuro Aquilo que a gente sempre ouve Que estampa Ou cores claras Ou estampa maior Aumenta Aumenta É real É real Então, por exemplo Eu, por exemplo Tenho o ombro muito maior Do que a parte do quadril Então eu sempre procuro Usar estampa na parte de baixo E uma cor mais escurinha Na parte de cima Se você for usar na parte de cima Você escolhe um fundo escuro Com estampas menores Ah, tem tipo florzinhas miudinhas Nada de estampa Isso, e aí tenta dar volume embaixo Dá pra fazer várias coisas legais Tipo baixinhas, altas, gordinhas, magrinhas E estampa é uma coisa muito legal As pessoas não sabem como Fazer esse mix de estampa Então eu vou dar uma dica Ai, vai, eu adoro Sabe dar já Tem no meu blog Ai, velho Fala seu blog Fala seu blog Eu vou deixar aqui embaixo www.baestilopessoal.blogspot.com.br E Sarah Regabá no Instagram também Que ela posta várias dicas Fala no Instagram No Instagram É Bárbara Aires Consultoria É muito legal Eu sigo sempre Tá, fala Qual era a dica O mix de estampa Você tem que ter sempre Uma cor que dê a unidade Então Pode ser uma estampa em cima E uma estampa totalmente diferente Embaixo Mas tem que ter uma cor única Que seja igual nós hoje Faça ali As duas estampas com branco Isso Com branco Ou as duas estampas com verde Tem que ter um detalhe em verde aqui E um aqui em cima Entendi E aí você faz esse mix Ou Quem O mais fácil é em preto e branco Sim né Porque você usa preto e branco em cima E preto e branco embaixo Com estampas diferentes Eu acho que preto e branco é tipo Preto e branco é vida É vida gente Preto e branco é vida Quando você não sabe o que usar Usa preto e branco Fica chique É maravilhoso E preto e branco é a cara A gente não tira de ninguém Então todo mundo pode usar preto e branco Entendi Embora ele seja específico mais pra pessoas de inverno Sim Que é a coloração pessoal Então deixa eu explicar pra quem não entendeu Quando a gente vai classificar a coloração da pessoa A gente classifica pelas estações do ano Ah é? Primavera, verão, outono e inverno Eu achei que quando você falava classificação Era tipo o tom de pele, cabelo e tal Não Aí eu analiso tudo Porque pra coloração pessoal Eu analiso o seu tom de pele O tom do seu cabelo E a cor dos seus olhos E aí eu vou classificar Entre primavera, verão, outono e inverno E eles podem ter um Um Você pode ser dois Entendi Um principal e o outro secundário Entendi Entendeu? As pessoas de inverno elas tem alto contraste Então Por exemplo Eu sou o inverno profundo O contraste do meu cabelo Da minha sobrancelha com a minha pele Se eu fosse bem branquinha Eu seria inverno puro Tá Mas como eu tenho uma pele um pouco mais douradinha Eu sou inverno com outono Entendi Entendeu? Então o inverno é aquele que faz o contraste todo Tipo branca de neve é inverno Inverno Isso, exatamente Tá Eu sou inverno Eu tenho que fazer tipo uma séria Uma temporada de vídeos De consultoria de imagens Tem muita coisa Gente, que legal É muito legal A gente nem imagina que isso possa ser Tipo Às vezes a gente fala É da pessoa, sabe? Do dono da pessoa Não, mas existem técnicas Sim, existem técnicas E eu vou falar A parte da coloração é o mais difícil E é legal Porque eu acho que é uma coisa que tá muito em alta As pessoas estão procurando muito Primeiro o autoconhecimento E a aceitação do tipo Do que fica melhor pra mim Qual é o meu estilo Qual é o meu jeito Qual é o meu cabelo Isso tá muito em alta Assim, as cacheadas, cacheadas As mais gordinhas, mais gordinhas Assim, o povo se aceitando E aí você se aceitar É tipo aquela coisa de Fazer a melhor versão de você mesmo Sabe? Eu também Acho que é uma ajuda e tanto pra isso A partir de consultoria, né? Com certeza E gastam muito menos dinheiro Porque às vezes Tem muita coisa que você compra Aí você compra e fica lá Sabe? Você não consegue usar Eu tenho várias coisas Que eu compro e falo Ah, é lindo Aí depois eu ponho Eu ponho Sabe quando toda vez que você vai experimentar uma roupa Você põe a bendita da peça e tira Sabe? É porque aquilo não funciona Não funciona pra você Exatamente Exatamente Então você vai poupar muito mais E das próximas vezes Que você for ao shopping Você vai olhar na arada Você vai falar Ah, isso não Isso não é pra mim Isso não é minha cor Nossa, vai ser muito, muito E fora a quantidade de combinações Que você consegue fazer Com as suas próprias roupas Sim E eu já deixo Muitos looks Cerca de 30, 40 looks Montados Montados Com fotografia Ah, então você queria perguntar Faz foto e cola Faz foto Eu faço isso às vezes Sabia? Às vezes eu tiro as fotos Tipo, ah, gostei de um look Aí eu vou lá, tiro foto E deixo no celular Aí quando eu falo Ah, não sei que roupa eu vou pôr hoje Aí eu vou lá no meu celular Olha os looks Ah, isso aqui ficou bom Não vou pôr de novo Porque, gente Repetir roupa é vida também É Você não precisa ser refém da moda Sim Você escolhe uma peça E uma que Tem a ver com o seu estilo Com o seu gosto Porque essa é você Você não é tendência Pra sempre Independente da moda Você vai usar aquilo, né Uma pessoa que tá Vestida 100% de tendência Essa pessoa não tem identidade Então, quem é ela? Eu não sei Eu sempre faço assim Tipo, quando é Ah, eu gosto de uma moda Mas eu sei que é moda Que depois aquilo vai acabar Eu nunca compro uma coisa muito cara Eu compro, tipo, o barato Eu também Porque eu sei que eu vou usar pouco E aquilo vai acabar Depois eu não vou usar, entendeu? E aquilo ali é efêmero, né? A moda é muito efêmera Demais Então na próxima estação já era Baby É Adorei o Baby Baby, já era Bá, adorei a nossa conversa Espero que vocês tenham gostado Viram muitos mais vídeos sobre moda Que eu adorei Adorei, quero várias dicas Vou lá levar ela no meu closet agora, tá, gente? Beijo, daqui a pouquinho a gente volta Gente, me sigam nas redes sociais Me sigam É birramos.com Biharramos E a Bá também Eu vou deixar as redes sociais dela aqui embaixo Que a gente dá milhões de dicas pra vocês Em todas elas Se vocês tiverem alguma dúvida Podem entrar em contato comigo Isso, deixa os comentários aqui embaixo Ou manda pra ela Que ela responde Eu vou enviar os que deixaram aqui pra ela Porque, né? A profissional aqui é ela Eu só dou pintaco, entendeu? Gente, até o próximo vídeo Um beijo E tchau Tchau, tchau